E olha, como é que é? Vamos começar a nossa receita, Dulce? Então, aqui a gente já adiantamos, a gente bateu a manteiga. Peraí, peraí. A gente começa sempre pela massa. Sim, pela massa. Então eu vou ler os ingredientes da massa, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Duas xícaras de chá de farinha de trigo. Tá aqui. Duas colheres de sopa de manteiga. Foi que eu retirei, que já tá aqui. Meia xícara de chá de açúcar. Também já está aqui adicionado a manteiga, os dois são processados juntos. Perfeito. Um ovo. Agora que eu vou colocar o ovo, tá aqui também. Tá. Uma pitada de sal. Tá aqui. Uma colher de café de fermento. E baunilha a gosto. Esses são os ingredientes pra nossa massa. Isso. Como é que chama a massa mesmo que você falou pra gente? Massa sucreta. Sucre. Sucre. Tá vendo? Pleníssima. É tipo do biscoitinho da vovó? É tipo o biscoitinho da vovó, isso mesmo. Dá pra usar essa massa então pra fazer um biscoitinho? Exatamente. Aí chama petifur. É um biscoitinho que acompanha os cafés. Olha só. Olha só. Sempre que sobra massa, eu faço. E sobra um pouquinho. Hoje não vai sobrar. Nossa. Com certeza não. Esse é o fermento, Dulce. Esse é o fermento. É só adicionar todos os ingredientes. Depois somente o trigo que vai aos poucos. Posso estar ligando a bateria um pouquinho? Liga, liga. Eita que agora tá pertinho aí, irmão. Eu achei que desse lado aqui eu ia ficar... Mais ou menos já o ponto, olha. Ela fica muito macia, muito suave. Olha só. Ela é leve. Esse é o ponto certo. Ponto certinho. Dá certinho a quantidade da receita. Perfeito. E fica pronto rapidinho, né? Bateu. Valeu. Nós já temos uma pronta aqui, né, Dulce? Já temos uma pronta aqui. Que a nossa Fernanda já está ali, ó. E temos a massa aqui também. Aí, ó. Ela também vai pra geladeira, Dulce? Oi, desculpa. Depois que termina a massa, ela precisa ficar descansando na geladeira ou não? É bom, uma hora. Uma hora também, igual o polpetone, ó. Isso. Ah, tá. Ela fica bem durinha, né? Isso. Aí agora nós vamos pro recheio. Vamos lá. Eu vou ler os ingredientes. Duas latas de leite condensado. Dez paçoquinhas. Ai, eu adoro, irmão. Hum, outro dia a Jéssica e eu fizemos paçoca lá no Família dos Devotos. E nem trouxeram pra gente. O Juninho comeu tudo. É. Juninho, tô só de olho. Fiquei de zóio agora, ó. Uma caixinha de 200 gramas de chantilly batido. Duas colheres de sopa de leite em pó. E uma colher de café de baunilha, certo? Certinho. Daqui vai se formar um brigadeiro. Até ponto de brigadeiro mesmo. Até ele começar a soltar do fundo da panela. Tá. Como se fosse um brigadeiro pra enrolar, pra festa, normal. Muitas pessoas perguntam por que não adiciona manteiga. Porque todo mundo faz brigadeiro com manteiga. Eu evito gordura. Tudo que eu puder evitar. A manteiga não altera nada aqui. Sério? Não altera. Olha só. Olha só. Vou começar a usar. Aí, ela... O ponto, ele demora um pouquinho. Porque tem que ser em fogo baixo, lento. E aí, Dulce? Como é que tá? Então, a massa, depois de uma hora de descanso na geladeira, eu abro ela no rolo, entre dois saquinhos plásticos, pra não grudar. Tá. Ah, isso é um segredo importante, né? Mas eu abro só um pouco, porque, na verdade, o verdadeiro molde acontece na própria forma. É só pra ajudar, pra acelerar um pouquinho o processo. Ah lá, ó. Como fica. É uma massa fininha, né? É, ela é super delicada. É bem light, né, Dulce? Super light. Aí, aqui, você vai moldando, aos poucos, acompanhando o formato da forma. O importante é sempre encostar nessas laterais aqui, porque se deixar ela alta, ela vai estufar com o forno. Aham. E depois que moldar direitinho, encaixar todas as entradas, sempre até o final da forma aqui, pra ela não descer no forno. Aí, fura, faz uns furinhos com a faca, coloca novamente pra descansar na geladeira. Depois... Uma hora, pode até colocar no congelador. Ok. Uma hora. Uma hora. Depois vai pro forno. Forno pré-aquecido, 160 graus, 10 minutos a 15, depende do tipo de forno. De 10 a 15 minutos, 160 graus. E aí? Esse chantilly aqui, foi batido 200 gramas de chantilly, como tá aí, né, uma caixinha de chantilly. Dois, duas colheres de leite em pó. E uma colher de café com baunilha, certo? Isso, e a baunilha. O brigadeiro. Aí depois a gente faz... Que é aquele que a feira tá terminando ali, né? Que a feira tá terminando ali. E a gente consegue ver o ponto do brigadeiro aí, ó. É, ele é um brigadeiro em mole, ele não é muito duro, porque não pode pôr na geladeira. Se ele colocar na geladeira, daí ele vai endurecer muito. Então a gente mantém ele pra esfriar em temperatura ambiente. Quanto tempo leva em geral, Dulce? Ah, leva umas três horas pra esfriar bem. Pra esfriar bem. Certo. Pode até dar uma aceleradinha na geladeira, mas tem que manter a maioria da parte fora. Aí você adiciona o chantilly no brigadeiro. Que maravilhicherry! Que maravilhicherry! Demais, viu? Porque isso aqui que vai dar a textura de... Não pega uma colher pra mim de nox, né? Já que fez o favor, Fernanda. É, isso aqui que vai dar uma textura mais leve nela, que vai... Pode bater na batedeira também. Aham. E aí coloca todo o chantilly aí no brigadeiro. Coloca todo o chantilly no brigadeiro, aos poucos. É bom que ele também não vai ficar tão louco. Você vai sentindo conforme a textura. Vai mexendo, né? É, porque tem brigadeiro que fica um ponto um pouquinho pra mais, um pouquinho pra menos. Vai de cada pessoa. Esse tá ideal, né? Isso. Aí é bom você ir adicionando aos poucos pra poder sentir. Certo. Porque se colocar muito chantilly, na hora de cortar, o recheio cai. E também perde muito o sabor da paçoca. Ah, entendi. Olha aí. Que a gente não quer perder, né? Não quer. Esse sabor. Feito tudo isso, Dulce, aí... Aí a gente vai misturando aqui. Vai adicionar na... Na massa aqui. Então nem usa todo o chantilly, né, Dulce? Às vezes não. Você vai adicionando aos poucos, na hora que você vê que... Deixa eu adicionar um pouquinho. Você guarda na geladeira, né, Dulce? É porque essa caixinha de 200 gramas é o mínimo que vende. É a menor caixinha. Tá. Então é inevitável fazê-la. Até porque também o batedor da batedeira não alcança no fundo se colocar menos. Entendi. Uhum. Posso aproveitar e mandar um abraço rapidinho? Pode, claro que você pode mandar um abraço. Pra quem você vai mandar? Primeiro, pra minha neta. Ah! Como é que é o nome dessa linda? Luísa. Luísa, beijo grande. Que graça, meu marido. Ah, meu beijo. Mãezinha do céu, pro beijo. E um agradecimento aos meus colaboradores lá, meus parceiros de cozinha. A Neia, meu braço direito, que sem ela eu não sou nada lá. Ei, legal. Tudo lá do Seminário Santo Afonso, Dulce? Tudo no Seminário Santo Afonso. É um povo, Val. Os dois que me ajudam muito lá de manhã. É um povo muito querido, viu? Me dão liberdade pra me poder trabalhar, né? Um beijo pra todo mundo. Um grande abraço, um agradecimento a todos lá que me liberaram pra estar aqui hoje. Ó, eu tô recebendo aqui notícias de que a lista da encomenda da torta de paçoca da Dulce da Santa Receita, desta segunda-feira, tá crescendo. O Juninho e a Jéssica já querem também. Todo mundo querendo a nossa torta, irmão, não vai nem sobrar pra gente. Ainda bem que tem mais de uma aqui, pelo que eu tô vendo. Eu vou ter que levar um pedaço pra minha casa, é bom demais, Ju. Dá pra dividir com todo mundo. Dá pra dividir com todo mundo. Delícia. Aqui tem uma que já deixamos adiantadinha na geladeira. A paçoquinha é só soltar com as próprias mãos, assim. Porque o interessante é que ela fique mesmo, assim. Que legal. Dulce, nós queremos, assim, agradecer demais a sua presença, dizer que você é muito bem-vinda aqui, que a casa é nossa. Leve o nosso abraço lá para os colaboradores, para todos os seminaristas, padres e irmãos do Seminário Redentorista Santo Afonso, aqui em Aparecida. Quero agradecer também, Lele, o convite, por estar aqui hoje com você. Parabenizar, viu, por essas semanas que você continue, assim, essa caixinha, né, diz ali a devota, da alegria, da simpatia. Amém. A nossa comunicação precisa disso. O nosso povo devoto de Nossa Senhora quer assistir isso em casa. Sempre santas receitas. Muito obrigada. É uma honra poder aqui, olha, dividir hoje, aproveitar com você todas essas receitas. A gente descobriu várias... Ai, irmão, tô até sem... A Fernanda, assessoria de área, parabéns. Perdi até a fala aqui, olha isso. Que delícia. Muito, muito, muito obrigada, viu. Você me agradece com a torta. Eu fico feliz, viu, Lele? E, ó, eu também queria agradecer, aproveitando aqui que a gente tá agradecendo, a todos vocês que estão toda a semana passada e hoje de novo com a gente. Muito obrigada pelo carinho. Vocês estão mandando tantas mensagens tão especiais. A gente tá cuidando com muito amor aqui do nosso Santa Receita, viu? Pela Abre, pra todo mundo. E agora chegou a hora de experimentar, que eu já tô com água na boca. Eu já tô. O irmão já tá lá, ó, com a colher na mão. Eita, que eu vou pegar isso aqui. A bolachinha. É. Eu nunca comi igual, Dulce. Obrigada. Arrasou? Que delícia. Dulce do céu. Que delícia. Dulce, volta sempre. Obrigada, volta sempre. Dulce. E lembrem-se de mim.